é sério professora você quer que eu reviste a mochila do piero e da helena sim pode deixar que assim que eles chegarem da escola eu vou revistar eu e o pai deles o roger tudo bem obrigada por avisar professora beijos amor o que será que levaram para a escola em não faço ideia estão vindo eles estão vindo a helena o que será que a professora ligou para os nossos pais acho que não eu também acho porque a gente só queria brincar né normal mas primeiro porque você levou aquilo a porque eu quis me divertir brincar um pouco eu acho que a professora não ia brigar muito vamos lá ver né só ir lá lá mesmo para saber é vamos bora e E aí E aí E aí E aí E aí E aí e chegar amor E aí 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 e eu sei porque eu conheço vocês hein vocês estão com uma cara Meia desconfiada Mas a gente não fez nada Essa aqui é a tua mochila Tá bem pesada Tá com bastante livro, caderno Dá licença Helena, posso pegar? Dá essa pai Olha o peso da mochila Ó, seguinte Vou fechar a porta aqui Nós vamos conversar com você Sério Sobre o que? A gente vai revistar A mochila de vocês Mas, mas Mas, mas não Não tem mais nem mais A gente é pai e a mãe E a gente pode revistar a mochila E nós temos o direito de olhar O que tem na mochila das crianças Mas, por que? Depois nós vamos contar O por que, garota Morri Vamos lá então Peraí 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 Peraí, o que é isso? O que? Por que está se mexendo? Não Não sei por que, hein O que será que vocês levaram para a escola? Porque a professora ligou para a mãe Vou contar já Ligou E falou que é para a gente Revistar a mochila de vocês dois Né amor? Isso mesmo Para a gente olhar o que tem dentro da mochila Então Eu estou curiosa Eu também Muito curioso para saber O que foi que aconteceu hoje na escola Meu Deus Acho que vocês estão enganados, pai É É, estão enganados? Mas vamos ver agora Mãe, vamos revistar a mochila onde? Aqui mesmo Eu acho que vocês estão cometendo equívoco Eu quero revistar um lugar claro Para saber o que tem aqui dentro Que hoje eu vou descobrir Então Eu vou revistar agora A primeira do Piero Primeiro vou começar Pelo esse bolso do lado aqui Para ver o que tem Pai, melhor não, pai Por que melhor não, Pedro? O que é isso aqui, Pedro? Caixinha da Tá, caixinha do teu relógio Levar isso para a escola, Pedro É Vamos abrir? Claro, amor Temos que abrir O que é isso? Pendrive Jacarezinho É da locosta Piero Essa chavezinha é do que, Pedro? Tá Eu vou deixar isso aqui Já vai me explicar o que é isso Vamos ver o que tem Aqui no bolsinho Que estranho levar essas coisas para a escola, gente Eu nunca vi isso Que nojo Olha só É uma mulher de umel Antiga, parece Tá Os bolsinhos não tem mais nada Agora vamos abrir ela Piero, o que é isso aqui, Pedro? O que? O que é isso? É um detector de metais Tá, mas Para que isso? Eu levei isso para a escola Porque eu queria Ver se eu encontrava algumas coisas Meu Deus, Pedro Isso aqui tu ganhou no vídeo de ontem Isso Tá, Pedro Para que levar esse tipo de coisa Para a escola? Eu não estou entendendo É porque eu queria procurar coisas E eu achei Esse chaveirinho da Marvel Um pendrive Um coração De ouro, né? Você achou na hora O que? Na hora do recreio? É Também encontrei um Um coisinha da Lacoste Piero, eu achava que para a escola Era só cadernos Canetas e lápis Para estudar, filho Piero, você vai na escola Para estudar, Piero Não pode estar levando isso aqui A professora viu isso aqui Bem que ela avisou mesmo Olha, estou pegando uma arma Também encontrei uma moeda Esse negócio Um pedaço do chaveiro da Marvel Você encontrou Meu Deus do céu Fonde Como é o nome disso, amor? Detector de metal E também encontrei isso Tudo com esse negócio aqui Nossa, o cara vai para a escola Para caçar tesouro Ah, não Isso não está certo Olha aqui Uma pá também Com essa pazinha Tu cavou? É Tá Tem luvas Tá, mas desde quando Que você anda levando essas coisas? Ele ganhou ontem No vídeo do Canal Game Eu usei ontem Foi ontem que ele ganhou Eu nem te contei, né? Meu Deus A gente fez o vídeo no Canal Games Ele e a Helena E esse aqui foi o prêmio do Piero Porque ele ganhou mais coroa Que ele Eu tinha me pedido fazer há muito tempo Tá Só que a gente já vai continuar conversando Tá, vamos ver o que tem mais aí O estojo Geralmente Os meninos botam bastante coisa nos estojos Piero Ah, não, não acredito nisso Ai, Piero Isso aqui é para a gente levar para a escola Piero Olha isso aqui, ó Gente, eu não acredito nisso Tu leva barata para assustar as meninas? Ou para assustar a professora, né? Hã? Todos Meninas, meninos Piero Isso aqui assusta as professoras, Piero Não faz mais isso Mas é só por brincadeira Isso aqui? Borracha Ah, borracha Tá Lápis Isso não é certo, gente Vamos ver se o outro aqui Tá, aqui é os lápis todos Vai ter que ir um pouquinho da areia ali Ah, sim Tá O estojo Só tinha isso aqui Isso aqui é borracha Tá, aqui é os cadernos Baratinho Os cadernos estão tudo Vamos ver se o caderno está com a orelha também Não, não está Vamos ver a letra do Piero aqui Ó, as pontinhas estão indo bem Deixa eu ver a letra como é que está Tu fala as letras de forma, Piero? Sim Ah, o Piero é canhoto Tá canhoto, né? É, o canhoto, gente Esse canhoto Ó, ela está bonita aqui, ó O porquinho feio Ah, esse aí é o maior texto que eu já fiz Nossa Testão Tá, show Tá, enquanto os estudos estão indo bem, né? Estudos estão indo bem Que isso que importa, né, gente? Mas Aqui é a tabuada Vamos sempre dar uma olhada na mochila Para ver o que tem mesmo Aqui é a O bagulho da De botar as folhas, né? A pasta Com os desenhos do encantos Com os desenhos do Piero Tá A garrafinha com água Aqui, ó Quando sobrar a merenda Tu tem que colocar no lixo Isso mesmo, filho A mãe já ensinou Ah, tu comeu hoje? Ah, tá, tá certo Mas não tem o lixinho lá? É Toca, o Piero tem três Leva duas tocas, ó Tá muito frio E na verdade eu tenho quatro Tá, tinta guantes Papelzinho, acho que é lixo Não, era uma caixinha que eu fiz A réguinha Nossa, essa régua aqui tá A régua redonda É aquela aqui É aquela lá que ficou É que eu fico apertando, velho Pincel Caiu o lápis Ok Então, eu já entendi tudo A professora viu ele assim, ó Procurando Procurando metal com isso É, foi isso que Ó Quando chega no metal Olha o barulho Até debaixo da terra Mano, isso aqui é muito da hora, né? Viu, mano? Embaixo da terra Ele tem alcance de um metro pro chão Daí, cara, vai com aquilo ali Tá Esse foi o motivo, então, que ela Depois a gente vê Avisou a gente Só que É que na verdade na escola Não podemos levar esses tipos de coisa, né? Pra escola, Piero Você não pode levar mais isso Tá? Ah, por que foi? Olha as coisas que ele achou A escola é pra estudar, filho Mas é uma questão legal Olha, ele achou um coração Isso aqui é ouro, isso aqui? Caraca Coração Um chaveirinho do Capitão América Da Marvel Aqui alguém perdeu Acho que é a Lacoste Pendrive Vamos ver o que tem no pendrive depois Você lavou as coisas? Aham Eu testei também Ele não tem nada Uma moeda de 25 centavos Gente, agora vamos para o seguinte Tem a dona Helena, né? Corre Não é, minha princesa? Vamos ver aí Vamos agora ver Da Helena Tá, as coisas da escola Nós vamos guardar Vamos lá então, Helena Não tenho nada Podemos olhar a sua mochila? Não tenho nada Só material Vamos ver Tá Olha aqui Isso Não leva mais, tá, filho? E os colegas, o que acharam? Aqui O que os teus colegas gostaram? Eles acharam muito legal Eles estavam tentando também procurar comigo É? Eu pensou E tem um amigo meu Que é ele que achou esse pendrive Foi ele que achou o pendrive? Ah, que legal Tá Promete que não vai levar mais? Uhum Beleza, toca aí Depois nós vamos caçar tesouro, mano Nós vamos lá na casa antiga procurar Beleza Isso aqui é muito da hora Põe, pode guardar Vem, Lele Chegou Vem que ela tá querendo fugir, gente Olha A sua professora também Ela ligou e falou Que você tava com umas coisas estranhas E era para a gente Dar uma olhada na mochila dela também O que que será? Ele era doido de relógio, né? Ele era com dois relógios É Fica bonito É uma moda aí É, minha moda A Helena tá lançando Olha isso aqui Ah, não Vamos aí A gente quer ver também Com certeza a professora ia ligar Se ela viu você com isso aqui E com certeza ela viu Vamos ver o que que tem? Ah, não Não acredito nisso Mano Não acredito nisso Ah, não Você levou essa boneca horrível pra escola, filha É que minhas amigas queriam ver ela Ah, mas não pode Helena, como assim, Helena? Olha que coisa assustadora Porque você levou a bruxa de 71 Assustar as crianças Filha, não tinha uma boneca mais bonitinha? É com Você tem Barbie, tem LOL Tem vários tipos de boneca Helena, levai isso E ela levou essa feia pra escola A boneca do Zap Ih, tem mais coisa aqui Ah, não Tem mais coisa aqui, Helena É do Zap? Você vai ter que ficar de castigo, eu acho O que que tem aí, amor? Eu quero ver também Ó Um pop-t Tudo bem Pop-t Primeiro vamos ver o estojo É que às vezes tem o dia do brinquedo na escola, não tem? Tá O estojo Ela tem esse canetão aqui Bastante lá Isso aqui, Helena Ah, álcool em gel Já tá vazio, parece Tá vazio já Bota no lixo Depois eu te boto Colinha dela Lápis Canetinha Nossa, tem bastante lápis Tá Da Helena é só boneca mesmo, amor Boneca Caderno de desenho Livro Vamos ver Tem mais umas cartinhas Papel Papelaria Helena O que é isso? Ah, não Helena O que é isso aqui? Ai, gente É roupa de Zap Isso aí Você anda vestindo isso aqui? Não Ah, não Experimenta aí Que eu quero ver se serve em ti Você anda colocando isso na escola Pra assustar as crianças? Não Não? Olha o tamanho da Helena, gente Você deu pra alguém isso aí? Não Eu acho que alguém deve ter colocado a minha mochila Helena Você tá mentindo, Helena Filha, não pode mentir A mãe já falou que não se deve mentir Olha isso aqui Meu Deus Ah, não O que que é isso? Pera aí Que máscara é essa? Gente, eu nunca vi essa máscara Meu Deus Isso é assustador Ai, Pedro Se servir nela É ela Ai, coisa feia Ai, Helena É meio uma mistura de Marshmallow Com sei lá o que Tá, tem mais lápis e coisa Espera aí Que nós vamos conversar sobre isso Agora tem só coisinhas assim De Mulherinha Mulherinha levou É o danoninho que ela leva às vezes Tem o algodão Pra fazer a experiência do algodão Tu fez a experiência do feijão? Garrafinha da água Tem que trocar a água Que experiência do feijão foi? Tu bota o feijão no algodão E coloca a água Borrachinha de café O que acontece? Tu fez já faz tempo, filho Tu nem lembra Ele nasce uma planta Nasce um pé de feijão Ah, é verdade Ah, eu já fiz, lembro Né? Aham Isso aqui, Helena Dinheiro? Ah, é trabalhinho? É Ah, tá Trabalhinho da escola São moedas e cédulas Agora, tá Não tem mais nada Por que você levou a boneca? Porque minhas amigas Queriam ver Eu ia mostrar para elas Tá, tu não pode levar mais a boneca, tá Porque essa boneca é muito feia Eu até vou esconder ela Pra ela não Não levar mais ela E essa máscara aí? Essa máscara Ela tem uma mistura de Marshmallow Com Com aquele Time lá É que tem umas gangues Sabe? Parece os anônimos Isso, os anônimos Isso aqui também Pode tirar Deixa eu ver se serve em mim Isso Tinha a festa fantasia Na escola, por acaso? Eu acho É festa junina Não pode? Não pode? Dá isso aqui Só que a gente não está contente com isso daí Não Nem um pouquinho Essas coisas não se devem para a escola Ainda bem que a professora nos avisou Tudo que as crianças fazem A professora e a diretora Ligam para os pais para falar Promete que nunca mais vai levar isso? Nunca mais vai levar nada Que não tem a ver com os estudos A gente leva só o material A água As coisinhas da escola A aguinha Ó Até o pop Se não for dia de brinquedo Não pode ficar levando Era o dia do brinquedo Ah, era o dia do brinquedo Tá, tudo bem A escola é só para estudar Viu? Tá Beleza Desculpa, pai Tá Tudo bem Não, não leva mais, tá? Eu sei que as colegas sempre pedem, né? Para ver as coisas Querem ver a boneca do zap Querem ver as coisas, né? E querem ver se é real, né? Só que antes de levar Tem que pedir para a gente, tá bom? Então tá E o Piero não leva mais tudo ali Ele parece uma arma Tá A professora se assustou com aquilo Parece uma coisa e outro mundo Bom, pelo menos as professoras Elas avisam a gente, né? Então é isso, galera Revistamos, gravamos o vídeo E vamos enviar esse vídeo Para a professora Porque eles não vão levar mais, tá? Manda Manda uma mensagem Para a professora aqui, Piero Que vocês não vão levar Mais essas coisas Uma mensagem para a professora Isso Dizendo o que era aquilo É... Aquilo ali Olha para a câmera, filho Vai Fala, professora Aquilo ali Era um detector de metais Professora Desculpa E eu não vou trazer mais, ok? Valeu Tá, Helena Agora você, Helena Pede desculpa, professora Diz que não vai levar mais bonecas Com a escutadora Eu não vou levar mais daquilo, professora Era só uma fantasia Uma boneca Para o dia do brinquedo Vai levar as bonecas Quando for o dia do brinquedo Bonecas mais bonitas Barbie LOL Tá E essa aqui? Pede desculpa Essa aqui é muito feia Para a professora Ela pode levar também o Duder É Então tá, gente Tudo certinho Então foi isso, ó Tá aí É Que isso não aconteça mais, né, amor? Professora, pode deixar Que nós vamos dar um puxão de orelha aqui, ó E continue nos avisando E pelo menos na escola Eu sei que a nota da Helena Tá super boa Ah, com certeza Tem que ver O Piero também O Piero também não vai levar mais Essas coisas para a escola Porque a escola é só para a ex Estudar De novo Para a ex Estudar Boa E quando for o dia do brinquedo Ela pode debater a minha Nicole Isso Quando for o dia do brinquedo Beleza Então é isso Esse foi o vídeo de hoje, então Esse vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para não perder nenhum de novo Aqui no canal Ok? E galera Esse vídeo Tipo Pera aí Saúde Saúde, galera Esse vídeo Como posso dizer Tipo Ele Tipo A gente foi levar algumas coisas para a escola Porque a gente queria se divertir Só que daí Eu sei que era as coisas do zap Que a Helena levou Que eu levei Mas a gente só queria se divertir Né, pai? É Não sei Né, pai? Eu não sei É Vamos Então tá, gente Tá desculpado Vai Vamos procurar Tá bom, gente? Eu quero aproveitar isso aqui Que chegou ontem Ah, vamos então A gente pode testar ali A minha terra Vamos ver se a gente achar outro tesouro Vamos Vamos então Eu também vou, gente Por enquanto nada Eu acho que aqui não tem tesouro Será? Eu acho que a gente encontra alguma coisa Tá procurando Tá, vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer um vídeo Procurando tesouros Beleza Vamos na casa antiga Vamos nessa aqui E vamos num campo Alguma floresta Vamos numa praça de areia Que eu já vi Vamos lá então, gente Vamos Tchau Tchau, galera Tchau